Salve rapaziada do canal do RTF, pra você que é novo já se inscreve aqui no canal, deixe seu like, ativa o sininho e as notificações pra não perder nada E o vídeo de hoje rapaziada é relacionado ao MC Kevin, isso mesmo rapaziada, a mãe dele rapaziada acabou fazendo várias publicações aí dos seus stories no Instagram E pelo jeito rapaziada elas ficam sabendo de toda a verdade do acontecido né rapaziada Eu vou deixar aqui pra vocês os prints das publicações que ela fez lá no Instagram, beleza rapaziada? Confere aí E por último aí rapaziada, eu vou deixar pra vocês aí uma música que a MC Drica fez aí, dedicada ao MC Kevin e a doutora Deolane Confere aí rapaziada que ficou pesada essa Um sorriso de todas as bebês, fazer o que? Eu não sou mais bebê, isso que te faz me querer, isso que te faz se perder Nas minhas palavras sou muito mulher pra você, pra você entender Eu quis te dar a oportunidade de crescer, eu quis te dar a oportunidade de crescer Amadurecer, mas não tive tempo amanhã e sou cadê você Não precisava ir pro céu correndo né Me fez só mulher pra ficar sozinha por causa de uma brisa qualquer Nós era dois, agora eu sou só um Como eu queria voltar pro nosso noivado em Cancun Com as suas lagrimas molhando meu véu, mas que dor cruel Pega